O vídeo de hoje é um vídeo pra você curtir comendo pipoca. Não, não, não. Pega a dica, depois vai procurar o filme, vai pegar a pipoca, vai assistir. Você tem que fazer agora já ir dando like, já se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. Deixando o seu comentário, dizendo pra gente o que você achou dos filmes. Qual filme te fez chorar? Qual filme trouxe um insight pra sua vida? Algo fundamental que mudou, virou a chave, a gente quer saber. Exatamente. Então vamos rapidinho, que é pro pessoal pegar a dica, ver os vídeos aqui do canal e ir procurar esses filmes. Seja na Netflix, seja no YouTube, seja comprando em algum lugar que vende esses filmes. Mas são 10 dicas dos filmes que a gente já assistiu, que a gente gosta e que fizeram alguma diferença pra nós. Lembrando sempre que a característica empreendedora é você ter propósito. E aqui nós temos o propósito, que é tempo livre, você com mais tempo pra você, pra sua família e pra bolar novos negócios. É, não é pra ficar parado. Empreendedor não para nunca. Se chegar numa praia deserta, ele vai querer colocar alguma coisa pra vender na praia. Com certeza, com certeza. E esses filmes vão inspirar, com certeza as pessoas que já tem uma certa veia empreendedora vão incentivar aquelas pessoas que estão com essa veia empreendedora um tanto adormecida. É hora de se inspirar com esses filmes. Eu vou começar. Eu quero começar. Vamos começar. Mas eu vou começar com dois exemplos. Não é o top tem, não é nada disso. Não, mas o tem, o décimo é o que eu mais gosto. O décimo é o décimo, é o top. O décimo é aquele. Então espera até o fim pra ver. Mas, é, por que eu tô começando com esses? Porque esses são exemplos de empreendedorismo, sim, mas questionáveis. Os dois primeiros, assim, algumas atitudes e tal, mas a gente vai falar deles. Primeiro, assim, ele está em qualquer lista de filmes para empreendedores. Por quê? Porque tem umas pegadas muito boas. O cara é questionável. Enfim, o filme. O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street é o cara que sabe vender. Quer vender, tem sede e fome de ficar rico e usa produtos não muito confiáveis. Na verdade, falcatrua mesmo. E legais. É uma história verdadeira. Então é meio assim, como não fazer? Pega o que aproveita, teoria camarão. Ele sabe vender, ele consegue vender. Não vende coisa boa, mas sabe vender. Tem gana, tem garra. Exatamente. Esse filme é estrelado pelo queridíssimo Titanic, o Leonardo DiCaprio. E o personagem dele é o Jordan Belfort. E aí a história toda do empreendedorismo meteórico, ilegal, festança, exageros e polícia. Mas essas características dele, como a capacidade de persuasão, o domínio dele, isso tudo também é característica empreendedora. Então vale a pena dar uma olhada no lado bom. Muito bom. Qual é o outro filme que não me siga, não faça o que eu faço? Segundo, ai, é assim, talvez você não ache, não faça o que eu faço. Eu acho, talvez você não ache. Eu acho. Eu questionei um pouco as atitudes dele. Que é o Fome de Poder. Fome de Poder. Que é outro ator. Ela é super elogiada esse filme. Não, super. A história é tanto que é o que levou da lanchonetezinha a grande rede McDonald's que é hoje. E que é o Michael Keaton que faz o papel do... Do empreendedor que descobre um negócio que merecia crescer. Ray Kroc. E o filme é sobre essa realidade. Ele vê um negócio que estava subaproveitado, subdimensionado, subvalorizado. Ele vê valor naquilo e ele luta até... É, não pode dar spoiler, mas depois você me fala o que você achou da maneira como ele conduziu com os irmãos McDonald's que começaram a história. Depois você conta pra nós o que você achou. Quem gosta de McDonald's tem que conhecer essa história. E quem não gosta, assiste o filme. Também. Você até gostava. Faz sentido, com certeza, pela história. Ah, terceiro filme. Terceiro, agora a gente já entra assim na onda mais bacana, eu acho. Que aí o terceiro é um filme mais antigo. Muita gente talvez já tenha visto ou já tenha ouvido falar dele. Que é o De Porta em Porta. Ah, muito bom. Filme muito bom mesmo. Não lembro o nome do ator. Ah, eu marquei aqui. O Bill Porter é o personagem original. O que de fato existiu. É uma história real. E o Bill Porter, ele nasceu com... Ele tinha paralisia cerebral. Então ele tinha dificuldade de locomoção. Dificuldade de fala. E aí é essa pessoa tentando empreender. Essa pessoa tentando conquistar um lugar no mercado. E um posicionamento de destaque. Então ele sai de uma corrida, que você fala, cada um começa a corrida numa etapa. Ele começa numa posição muito sem... Desprestigiada, vamos dizer assim. E aí, como é que ele consegue crescer? Bom, então quais são as características predominantes desse filme? A decisão, a vontade de dar certo. A persistência, seguramente. E tem um detalhe importante, que mostra o filme... No caso dele, até a insistência. O filme mostra isso, ele tem o apoio da mãe. A mãe vai lá e apoia ele e ajuda para ele conseguir o emprego. E a empresa que ele vai... Ele quer vender os produtos da empresa de porta em porta. A empresa não quer contratá-lo. Aí ele fala assim, eu quero a pior rota. Então isso... Aí a empresa deixa ele ficar no pior trajeto lá. Na pior região de venda. E é lá que ele vai florescer. Muito bacana essa parte. Parabéns. Deixa um detalhe da história real. Ele trabalhou por 40 anos de porta em porta, caminhando 16 quilômetros por dia. Bora pra ver outro filme. Bora pra ver outro filme. E o quarto é empreendedorismo feminino na veia. Aham, tá faltando as mulheres aqui nesse filme. Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker. Aquela história daquele filme, daquela história de 1908 nos Estados Unidos. Da mulher que trabalhava no salão de beleza negra pobre. Ela... Aí vem a outra característica empreendedora. Descubra algo que o outro precisa, né? Descubra a dor de alguém. Você não pode criar um produto que você gosta. Eu tive recentemente um cara me oferecendo um produto que ele tinha feito. Que ele achou lindo, maravilhoso. Eu falei, não serve pra mim, mas ele queria que eu ficasse com aquele produto dele. Eu não quero. Ele tinha feito uma coisa. Pra ele. Pensando nele. É. Pensando nele. E ela, então, ela queria melhorar o cabelo. Ela queria alisar o cabelo dela. Queria o cabelo dela mais bonito. Então ela criou um produto que deixou o cabelo dela mais bonito. E, consequentemente, quem tinha necessidade de fazer como ela, mudar o cabelo, né? Gostou do produto dela. E aí, a batalha dela pra chegar nesses clientes foi algo que a tornou a primeira mulher negra americana a se tornar milionária. Primeira milionária da história dos Estados Unidos. Bacana. Ela entrou, inclusive, pro Guinness Book com esse mérito de ser a primeira milionária. Viva as mulheres! A atriz desse filme, Otávia Spencer, é lindinha demais. Ela é linda demais. Ela já ganhou até o Oscar. Ela já ganhou o Oscar por outro filme que ela fez lá, em 2012. Esse filme é de 2020 e fantástico. Vai, super a pena. É novinho esse. A gente assistiu na pandemia, lembra? Foi. Foi verdade. Filme número 5, Erin Broncovich, Uma Mulher de Talento. Então, conta essa história dessa empreendedora, já que é um assunto das mulheres. Ai, é uma história muito bacana. É a história de uma mulher comum, mãe, que tem que trabalhar, que tem que sustentar seus filhos e que vai parar no escritório de advocacia. Ela não era estudada, não era advogada, não era formada em direito, não era formada em nível superior, mas ela tinha um conhecimento de um trabalho anterior que fez ela ler uma linha que muda toda a história. Ai, que bacana. Por que é importante? Por que é importante? Porque se você tem alguma habilidade, a sua habilidade pode fazer a diferença. Então, fica atento aos seus conhecimentos, às suas virtudes, seus valores, que eles podem fazer a diferença. Esse filme faz? Filme número 6. Vamos lá. César adora esse filme. Ama de paixão. O preço do amanhã. Ah, o preço do amanhã. O preço do amanhã, não é spoiler nem nada, logo no começo do filme, eles revelam que em algum tempo da humanidade, as pessoas passam a ter um relógio subcutâneo que acende umas luzinhas vermelhas, mostrando o contagio aqui, dizendo quanto tempo você tem de vida. E aí, conforme você trabalha, você ganha um crédito em tempo de viver. Se aquilo zerar, você morre, cai duro, morre na hora. E aí, as pessoas vão lutando. Os ricos, claro, tem muito tempo, moram em lugares bacanas e tem muito tempo mesmo. Então, eles andam devagar, falam devagar. O que me chama a atenção nesse filme é que o mocinho, uma hora encontra uma outra mocinha, que é rica, e ela olha pra ele e fala, você anda muito rápido, né? Você não é daqui não, né? Ele falou, não sou daqui não. Eu falei, é, você anda muito rápido. E aí me chama a atenção, assim, a gente corre muito, todo mundo adora falar que está na correria. A gente tem que parar com esse negócio de dizer que está na correria. A gente tem que começar a treinar pra dizer assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho o dia todo pra passear. Eu quero cinema às 10 horas da manhã de uma terça-feira no shopping. Então, a gente aqui luta muito pra que você tenha tempo. A gente explica tudo de empreendimentos imobiliários pra pessoas comuns, pra que você tenha tempo. Aliás, pra que isso continue, esse trabalho continue, que eu e a Patrícia continuamos dando informações, você precisa curtir os vídeos, precisa se inscrever no canal, compartilhar o canal, ativar o sininho das notificações e sempre deixar um oi no comentário ou alguma coisa. E principalmente, ir na descrição, que lá tem outros links que te levam pro nosso Instagram, pro nosso Facebook, pro nosso Telegram, que tem mensagens diárias. É muita coisa aqui no canal Viver de Kitnet, porque é um canal pra você viver de aluguel. Onde que eu estava mesmo, mano? Ó, falando ainda, só finalizando essa questão desse filme, o preço do amanhã, o César ficou muito impactado com essa questão do tempo, né? Mas ele é a questão do pano de fundo, porque é um filme super de ação, pra quem gosta de filme policial, ele é um filme muito bacana. O rapaz, o mocinho, ele é acusado de um crime, e aí toda a história, ele lutando contra o tempo, pra tentar entender o que aconteceu lá. Então, é um filme sobre tempo? Sim. É uma reflexão muito grande sobre a nossa sociedade? É, mas também é um filme super de ação, pra quem gosta, tá bom? Deu até vontade de assistir de novo. Filme sete da nossa lista. Opa, já tá acabando a lista? Já tá acabando a lista, ó meu Deus do céu. Espera, até o filme você vê o último que eu gosto. Aí é, super. Aí todos, a lista toda é linda, né? Mas tudo bem. Esse filme, lembro da história de uma dica que me deram quando eu era adolescentezinha, eu já tava lendo um livro, eu me perguntava, você tá lendo? Aí estou lendo um livro do Sidney Sheldon, ficção, romance, sei lá. E aí o rapaz falou assim, era um professor lá da faculdade, falou assim, olha, melhor coisa que você faz é ler livro de grandes personalidades, biografias, de pessoas que fizeram diferença no mundo, né? Então eu falei, nossa, é verdade. E assim como os filmes também, de grandes ícones da nossa sociedade, também são uma lição e tanto. E aqui a gente tá falando do filme Jobs. Ah, Jobs, é a biografia do Steve Jobs. Poxa, gente, Steve Jobs é um cara que marcou, não é só esse centenário, né? Esse século, vai marcar uma revolução, né? O que ele descobriu, o que ele desenvolveu, como ele trabalhou. Só que tem uma coisa, o ser humano sendo ele mesmo, por mais épico que ele seja, na época que ele tá vivendo, ele não é percebido. Ele teve problemas por ser quem ele era. Um cara ríspido, dificuldade de relacionamento, né? Ele chegou a ser demitido da empresa que ele criou. Isso aí não é segredo pra ninguém, mas vale a pena ver o filme pra você relembrar como é ser um ser humano muito além do seu tempo. E esse filme, lógico que ele passa pelas criações do Steve Jobs, vai falar do Macintosh desde a primeira versão do Macintosh, que foi lá, acho, em 1980 e pouco, 84. Também do iMac fala uma série de produtos desenvolvidos pelo Steve Jobs e tem esse lado mais humano, a vida conturbada, a dificuldade de relacionamento. Então mostra ele mais, assim, o lado mais humano, mas também tem, claro, a biografia dele toda ali pelo filme. Então é maravilhoso. Todo mundo que quer empreender, que pensa em empreender ou que já empreende, tem que assistir. De novo, tem que, tem que, tem que, tem que assistir. Oitavo. Oitavo de penúltiplo. Oitavo. Esse é de chorar. O menino que descobriu o vento. Ah, mas esse todo mundo assistiu. Não tem uma pessoa aqui nesse canal que não tenha assistido esse filme. Será? Ah, você já assistiu? O menino lá na África. Você achou? O menino lá na África. Numa boa. Uma lauí. Uma pobreza, 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 pobreza. Esse senhor tem dificuldade de irrigação e ele vai pesquisar essa história da irrigação. E aí ele, o fato dele tentar desenvolver algo em relação a trazer maiores estados de abundância pra família dele, pra comunidade dele, são uma aula pra você do que você pode fazer pra mudar a sua vida. É legal porque se ele, é uma história verídica, fez o que fez e conseguiu tá rodando o mundo, dando palestras, imagine você com melhores condições do que o que ele não pode fazer hoje. E chama atenção, né, que a gente vê a história que ele tá mostrando lá no filme, a história de um vilarejo e essa realidade de muitos vilarejos e muitas cidades e que o poder público não conseguia dar uma resposta e o menino foi lá e conseguiu. É lindo, vale a pena. Fala mais nada. Só isso. Filme 9. Ah, eu amo. Uau, antes do Mickey. Ah, o Walt Disney? Sim. Quem ele era antes do Mickey? Parece que tudo são flores, a Disney é linda, o império é maravilhoso, gigantesco e fatura bilhões. Nem sempre foi assim. E eles ficaram tão ligados na persona do Walt Disney que eles não esconderam que ele fumava pra raio, né? No início ao fim do filme ele tá com cigarro na boca, você reparou isso? Nossa. Ele fumou muito. Caramba. Ah, mas isso é pra dizer assim, estamos contando uma história verdadeira. O cara podia ser o mais poético, o mais criativo. O fato é que ele anteviu algo que seria muito útil pra humanidade, pro coração das crianças, das famílias e ele batalhou por esse sonho. E o sonho dele hoje é o sonho de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. A gente adora a Disney, a gente adora ir lá no Epcot Center em Orlando e imaginar que tudo que hoje é grande um dia começa pequeno. Serve pra você entender. Com dificuldade, ele quebrou mais de uma vez. Então assim, começou como uma pessoa comum e alcançou o status que alcançou. Verdade. Ai, é lindo. Parabéns ao Disney pela sua jornada. E tem um outro filme dele com a Mary Poppins também, né? Ah, é bacana demais. Filme 10. Ah não, aí não. Aí eu quero falar. Em primeiro lugar, eu amo os filmes indianos. Tem muitos filmes indianos épicos, né? Assim, lindos. Eles são coloridos. Os atores, todos, eles não têm aquela pegada de Hollywood de sensualidade, sexualidade, beijo na boca. Você não pode ver filme de Bollywood, você não vê beijo na boca. É um barato. Eles estão muito assim, focados em trazer a história por uma outra narrativa totalmente diferente. Mais sutil, né? Mais sutil. E esse filme, ele é de uma pureza angelical, assim, muito linda. É um cara que ama a mulher dele. E ele se casa. E aí que ele vai descobrir que as mulheres têm aqueles dias, né? E naqueles dias na Índia, as mulheres param de trabalhar. Elas ficam sem atribuições, sem utilidade nenhuma. Ficam recolhidas num canto da casa, na varanda. E ele ficou muito incomodado de ficar longe da esposa dele. E ele foi tentar investigar o problema. E culturalmente, milênios de... Os homens não se metem nisso. Mas ele se meteu. E ele se meteu em várias enrascadas. Pra tentar entender um jeito da esposa dele voltar pro quarto dele. Só que aí ele acabou ajudando muita gente. Mas sofreu. Mas sofreu. O filme tem quase três horas. É uma história real. Esse cara também tá pelo mundo dando palestra. E eu acho que nesse aspecto, sabe? De você pensar em soluções. Em escala. Que é o que faz... Ele nem fazia questão de ficar rico. O tempo todo ele dizia. Não quero ficar rico. Mas ele criou um por reflexão em escala. Ele pensava sempre resolver o problema de muita gente. E a gente, pra empreender, a gente tem que pensar em resolver o problema de muita gente. E esse filme é interessante porque além dessa luta, né? De ele levar uma solução para o cliente. Ele tem que convencer o cliente de que o cliente precisa da solução. É leve. É delicioso de assistir. Além de tudo, né? É uma história real. É lindo demais. E é leve. Gostoso de assistir. Pra assistir com a família, inclusive. É isso aí. Então fica aí. Essas dez dicas. Quero o seu comentário. César, eu já vi tudo. Já vi todos os filmes. Ah, eu gostei daquela dica. Dica dois. Ou três. Ou sete. Ou dez. Valeu a dica. Aqui, o canal Viver de Kitnet é o seguinte. É um canal de conteúdo. É um canal de temas variados. Mas tudo levando sempre para o mesmo propósito. Desenvolver a força empreendedora. Se hoje a gente trabalha com imóveis compactos, é porque a gente confia. Porque a gente acredita. Porque a gente se sente seguro nisso. Mas aqui é, sobretudo, um canal de empreendedorismo. Então teremos que falar sobre as nossas características. Que nos dão força, resiliência, decisão e vontade de viver uma vida com mais tempo. Para nós e para a nossa família. Tá bom? Fez sentido para você. Você tem alguma dica de filme de empreendedorismo que não entrou na nossa lista? Deixa a dica aqui nos comentários para a gente que a gente vai adorar assistir. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau. Tchau.